Na Conscienciologia há uma técnica chamada Ação pelas Pequenas Coisas. Então, se você tem uma dificuldade e você deseja superar essa dificuldade, então você começa com pequenas ações. Teu problema, por exemplo, de falar em público. A pessoa que tem medo, na verdade, é medo de se expor. O que tem aí é medo de se expor. Então a pessoa pega pequenas ações, começa com pequenas ações. Ela começa uma reunião de família, vai aumentando uma reunião profissional depois, depois parte para uma sala de aula e depois de uma sala de aula parte para uma palestra. Então ela vai aumentando gradativamente o seu grau de dificuldade, até chegar num nível de superação do traço.